Fala galera, aqui é o Thiago do Desconto PassagensAéreas.com.br Hoje é dia 4 de outubro de 2020 e eu venho aqui te trazer em primeira mão a melhor oferta de passagem aérea promocional do dia pra você Pessoal, hoje a promoção é da Gol com passagens aéreas muito baratas, tá? Então a partir de R$120,00 você já consegue comprar essa passagem aérea Tem informações muito importantes que eu vou te passar Então fica comigo no vídeo, roda a vinheta porque vai ser demais E se você ainda não é inscrito no canal do descontopassagensaéreas.com.br Se inscreve agora pessoal, porque todos os dias a gente traz somente as melhores promoções sem enrolações diretamente pra você Todos os dias eu estou aqui passando todas essas informações sem problema nenhum e sem enrolação alguma A primeira coisa que você sempre deve fazer pessoal Entra no site descontopassagensaéreas.com.br Que é nesse site, acesse diariamente que eu coloco todas essas informações É só você procurar pela data que você vai encontrar todas as promoções do dia Geralmente todos os dias tem várias promoções rolando e eu coloco todas diretamente pra você, tá? Hoje a promoção pessoal é da Gol A informação mais importante que você precisa saber no momento É que essa promoção acaba amanhã, infelizmente Então 8 horas da manhã de segunda-feira, ou seja, amanhã Se você tem poucas horas pra comprar Já acaba essa promoção, tá? A partir de R$120,00 já tem os trechos aí, né? Então saindo de Campinas para o Rio, por exemplo Você consegue essa promoção de R$120,00 A Gol que tá fazendo um excelente trabalho É a melhor companhia, mais barata no caso, né? Pra se viajar atualmente A Gol vem em primeiro lugar sempre Quando o assunto é economia Depois vem a Latam e depois a Azul A Latam também tá fazendo um trabalho muito legal Tá tentando competir com a Gol, né? Então o cenário tá bem competitivo O que pra gente é ótimo, tá? Os voos estão voltando ao normal Então é natural também que os preços Eles estão mais baixos agora Mas tendem a aumentar com o tempo A Gol tá com uma promoção muito boa, tá? Então você tem um dia pra participar Não deixe, não perca essa promoção Se você precisa viajar Já compre sua passagem hoje mesmo Pra não ter problema nenhum lá na frente E as passagens aumentarem, tá bom? Pessoal, outra informação importante É que eu deixei um link aqui, tá? Na descrição Você pode acessar esse link Eu deixei vários exemplos pra você Da origem e destino, tá? Então você vai encontrar Vai localizar a passagem aérea Do local que você está precisando Eu deixei o preço também Pra você já, no caso, monitorar, tá bom? E eu sempre deixo o link da promoção também Eu sempre deixo num clique aqui Ou coisa do tipo Muito fácil Então é só você clicar Você vai ser redirecionado No caso, para o site da companhia aérea Tá? Então eu te redireciono diretamente Para o site oficial da companhia aérea Pessoal, mais uma dica de ouro aqui Uma dica rápida É pra você sempre comprar Passagens aéreas No site da companhia, tá? Não compre Em outros intermediadores de serviço Ou coisa do tipo Quer comprar passagem? Compra no site da Gol Da Latam Ou da Azul Oficial Pronto e acabou Assim você evita milhares e milhares De problemas que podem acontecer E burocracias Que você não consegue resolver Com a companhia aérea É muito mais fácil resolver as coisas E muito mais rápido também, tá bom? Nesse link que eu te passei Você vai ver várias promoções É só você, de fato Verificar a promoção Que vai te atender, tá? E fazer a compra Tá muito bacana Tá valendo muito a pena E aqui embaixo também A gente tem os termos e condições Sempre leia os termos e condições Antes de fazer a compra da passagem aérea Tá bom, pessoal? Então, por exemplo Nessa promoção A ida e a volta são obrigatórias Então você já não consegue ir Por exemplo Só ir ou só voltar Muito importante verificar E o período de voo Que você pode fazer essa viagem É em novembro de 2020 Pessoal Muito importante A Gol A Latam Estão em promoção hoje Eu vou deixar o link aqui Da Latam também Que está em promoção hoje Todas essas passagens aéreas Acabam amanhã Então É uma promoção relâmpago É uma promoção urgente Se você precisa Já compra agora Tá bom? Pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Do fundo do meu coração Eu estou tentando fazer O melhor trabalho possível Não repare o fundo branco Eu estou colocando Um cenário diferente Estou preparando Umas coisas novas Para o canal Se você já está no canal Há muito tempo Ou se você é um novo visitante Não deixe de comentar Eu preciso muito Do seu feedback Para você falar Se está legal Ou não está os vídeos Se eu tenho que melhorar Alguma coisa Porque isso é muito importante Para mim E para vocês também Muito obrigado por tudo Um grande abraço pessoal E até amanhã Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí A CIDADE NO BRASIL